Em 1549, o primeiro grupo de missionários jesuítas chegou ao Brasil. A Companhia de Jesus teve um papel importante na catequização dos índios, além de terem construído o primeiro colégio da cidade no Morro do Castelo. A gente conversa agora com a Gilda Carvalho, mestre em literatura brasileira. Gilda, como era a relação dos jesuítas com os índios ao chegarem ao Brasil? Os jesuítas vieram para o Brasil dentro do projeto de colonização proposto pela coroa portuguesa. É muito ingênuo a gente pensar que eles só vieram querendo salvar as almas dos índios para a religião católica. Eles tinham um propósito muito definido de expansão da Companhia, que tem uma vocação especialmente missionária e de trabalho com os povos distantes. e também para, no amansamento dos índios, poder povoar e construir a colônia. Então, todo o trabalho da Companhia foi voltado para a catequização dos índios. Não foi um trabalho simples, não foi um trabalho fácil, foi um trabalho muitas vezes violento. Mas os jesuítas certamente tiveram muito êxito nisso e trabalhando sempre junto em consonância com os desejos da coroa, acompanhando a movimentação política dos governadores gerais que vieram para cá, daquela coisa toda que a gente aprende em história, das capitanias hereditárias, dos bandeirantes que se aventuravam para o interior do Brasil. Então, eles sabiam que eles tinham, além do objetivo religioso, obviamente, mas tinham também um objetivo político de estar aqui naquele momento. Como foi a participação dos jesuítas na fundação, a participação política dos jesuítas na fundação da cidade? Olha, na fundação do Rio de Janeiro, os jesuítas estiveram presentes. Primeiro, houve toda uma questão de negociação com os índios, que estavam sendo cooptados pelos franceses, que tinham invadido essa região do Rio de Janeiro. E isso estava prejudicando comercialmente Portugal. E só por isso Portugal quis tomar posse, porque até então Portugal ou era para o Nordeste ou era mais para a área de São Paulo. E quando eles viram que essa região do Rio de Janeiro estava sendo ameaçada pelos franceses, eles resolveram tomar e fundar aqui uma cidade. Então, houve primeiro um passo na negociação com os índios. A gente tem que lembrar que os portugueses que vieram para cá, eles eram a ralé da sociedade portuguesa da época. E eles precisavam dos pares até como intérpretes nesse trabalho com os índios. Então, os jesuítas vieram com eles, os jesuítas tinham amizade, tinham aliados em várias tribos indígenas e tinham especialmente interesse em combater o protestantismo, porque os franceses que vieram para cá pregavam a fé protestante. Então, a Companhia de Jesus foi uma importante ordem da igreja na luta contra a reforma. E então, juntou o útil ao agradável. E eles estiveram aqui, Anchieta particularmente, teve um papel preponderante nas primeiras batalhas para a tomada da cidade, para a fundação da cidade e naqueles primeiros momentos. Muitas vezes, os jesuítas eram os que ensinavam o ofício de construir casas, eles tinham um trabalho muito grande com a farmacologia, com a medicina. Então, eles precisavam dessa mão de obra, os portugueses precisavam dessa mão de obra também para o Estado, para a construção do Estado, não da cidade, do Estado muito tempo depois. E, enfim, foi uma participação de articulação. Eles não pegaram em armas, pelo menos não há relatos deles terem pego em armas, mas era uma questão de articulação quase que social, vamos dizer assim, para a construção de casas, para plantio, para cuidado com os feridos e para a fundamentação da fé também. A gente tem que lembrar que a gente fala de uma época em que a Igreja Católica e a Coroa eram praticamente a mesma coisa. Então, esse poder, tanto religioso quanto civil, ele estava muito imiscuído, muito junto. Um não andava sem o outro. Então, eles certamente participaram não só do Rio, mas de tantas outras cidades do Brasil que eles ajudaram a fundar. Os jesuítas chegaram a se mudar do interior para o centro do Rio por conta das invasões inimigas. Como isso realmente aconteceu e quais foram os principais benefícios que essa mudança trouxe na fundação da cidade? Quando a cidade foi fundada, o centro, vamos dizer assim, era ali naquela região da Praia Vermelha, Morro Cara de Cão, Morro da Urca, que ali foram acontecer as grandes batalhas. E também, depois, um pouco ali pelo lado onde hoje é a Praia do Flamengo, a Glória. E depois, aos poucos, eles foram migrando para o interior dessa costa carioca, vamos dizer assim, porque, primeiro, precisava povoar. Segundo, porque começou a vir mais gente para cá, né? E a cidade precisava crescer. A cidade foi crescendo. O Rio de Janeiro, desde sempre, ele teve essa vocação, assim, de receber, de ter gente. Era um clima bom, a terra era propícia para o plantio. Enfim, ela foi crescendo. E o Morro do Castelo, onde os jesuítas vieram se instalar definitivamente, construindo o colégio deles e a igreja dos jesuítas ali no Morro do Castelo. O benefício que trouxe foi que povoou aquela região do centro, né? As coisas passaram a acontecer em torno do colégio dos jesuítas, além de ser um ponto propício para a observação contra novas invasões, né? Então, a gente tem que lembrar que naquela época não tinha tantos espigões como a gente tem hoje. Então, era um espaço bastante propício para a observação ali da Baía de Guanabara e do que podia vir para cá, né? O que podia atentar contra os portugueses, né? Então, volta aí a relação, né? Companhia e coroa e, enfim, essa relação que nem sempre é boa, na verdade, eu acho que mais das vezes não é boa, vai acabar depois, anos depois, séculos, dois séculos depois, provocando a própria supressão da companhia, né? Por questões que aconteciam na Europa, por questões que aconteciam aqui no Brasil também. A Companhia de Jesus foi supressa pelo Papa e os jesuítas foram expulsos do Brasil. Eles só voltaram para o Brasil muitos anos depois e retomaram os seus trabalhos, né? Aqui. Obrigado, Gilda. Só para lembrar que no dia 6 de junho, no centro do Loyola, a Gilda vai falar sobre a participação política e social dos jesuítas na Fundação do Rio de Janeiro. O evento faz parte das comemorações dos 450 anos do Rio de Janeiro pela PUC-Rio. O foco especial vai ser na participação de São José de Anchieta. Tiago Andrade para o canal da TV PUC no YouTube. Tchau. 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 Tchau.